Diz galerinha, beleza? Moreira de volta com o Lollipop Chainsaw aqui com a maravilhosa, gostosa, poderosa e a toda ousa Juliet. Vamos voltar aqui para a investigação sobre o que é que aconteceu dentro do colégio. Sensei! Ah, Juliet! Um momento, por favor. Sensei? Senhor Miyagi! Ei, Ransai! O que é isso? Assim você mata o rapaz. Ah, correto. Eu tenho estudado as ciências zomboides por 40 anos. Ah, 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 ah! Listen, both of you! The school is in dire trouble! My research tells me that something has gone wrong on a cosmic scanner. That's a massive bummer. That completely sucks. Let me show you. The universe is composed of three dimensions. The land beyond words, the rotten world and our dimension, Earth. There are dimensional walls between each. Using a combination of breath, magic and explosives, someone cracked the wall between Earth and rotten world and the gases of rotten world seeped into our world. Your friends and fellow students inhaled these gases which transform them into the undead. Well, whoever did this could be trying to open a permanent gate between here and rotten world, which would be catastrophic. Unfortunately, once they have become zombies, there is no return. All we can do is clean up the school, kill the undead and stop the bummer. That is our mission. The bummer is either in the cafeteria downstairs or the courtyard. You destroy the zombies in the cafeteria. I shall look in the courtyard. We are shouting on you both! Kill the motherfuckers! Shhh! The hell is a mess. It's a mess. Check, check. 1, 2, 3. It's party time, motherfuckers! Opa, opa! Sai, sai! 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 Sai, 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 sai. Porra, é zumbi demais, velho. Olha aí, a gente tá no meio da sequência. A bicha vem atrapalha. Aêêêêê. Vamos usar um pirulito aqui Cadê o pirulito dourado que tava aqui? Tá aqui. Ta aíêêê... Pra fazer o quê? Vixe, ferrou. Mostrar o que vai... FIER ZOMBIES, TOUCH THE DYNAMITE! Glowfers behind us know it's my birthday. We must be friends on Facebook. You guys touching and exploding would so put a damper on my birthday. Oh man, this Major League sucks! Vixe! Se afasta daí rapá! Ta pensando o que? Ih caralho! Sai! This Major League sucks! Tem no? Do not let the fire zombie touch the dynamite! Don't let the fire zombie touch the dynamite! Hora do especial! Não vou não. Usar não! Do not let the fire zombie touch the dynamite! Porra, são 24 zumbis mais que eu tenho que deter aqui. É, não deu não. Não! Só que eu te protegi. Véio? Caraca! Ah, cara. Essa major liga suja. Só falta um. Ainda falta um. Uou! Foi, garoto! Ah, tá de sacanagem. E aí, o que é que eu faço? Foge, Juliet! De esse jeito, até eu quero ser explodido. Eu reconheço aquele cara. Ele vai para a escola conosco! Ele é o que... planejando abrir a porta entre aqui e o mundo roto. Eu tenho que parar ele! Oh, cara. Não há nada mais hysterical para mim do que assistir esse mundo burn. Esse mundo... Esse governo... É Eduardo Mão de Tesouros? É você? É um emo. É um emo. Poderosa! Poderosa! E may the dark purveyors appear, now! No! Get swash! Genove. Sensei! This world makes me want to puke. You're the one who called us here. Yeah, that's right. I'm your new master. And I demand you initiate the pawn into the ritual and rot every living thing in the school along the way. Master. I did it. Alright guys, time for you to rot this entire school and everyone in it. I think I didn't miss this kid, a real fucking headcase. How could you do this to Sensei Murakawa? That's the little kid that's wrong since I'll be hunting. What a master? Come on! Come on! I think the thing is going to be messed up for the last of the Jules. What are you laughing at, dickhead? Let the ritual commence, dickhead! Let's play. Piss off! Piss off! Piss off! Piss off! Piss off! Piss off! Sleaze? É! Acabar com sua raça, rapá! Uau! O que aconteceu aqui? Eu vou rolar seus cérebros! Literalmente! Ninguém me disse que vamos ter que lidar com letras gigantes. O meu romance químico é destruir o San Romero! Oh, adoro aquela música Teenager. Você ouviu isso? Isso não é importante agora, Nick. Temos que matar esse cara. O que você acha disso? Eu vou te matar! Muito! Eu acho que você pode fazer melhor. Ah! Ah! Deixa eu chegar até aí, rapaz, pra ver o que vai acontecer com você. Ah! 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 Acho que esse carrinho vai cair em cima de mim. Acho que esse carrinho vai cair em cima de mim. Acho que eu apertei o botão errado, hein. Vamos lá, de novo. Ah! Ah! É aquilo! A piora! Ah! CH manga! Estou fazendo minha guitarra com os seus intestinos! Como você gosta do espelho, SLAG? O que é bom? O seu objetivo! Vamos, Juliette, minha filha! Quanto espelho tem? Tem cinco, mas como tem um aqui, bora usar só pra pegar o outro! Eita, que câmera doida! Oh meu Deus, totalmente um Volvo! Eita! 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 O bagulho é longe, viu? Bem-vindo ao grande show! Tá pensando o que, rapaz? Quem é a Juliette? O negócio aqui é a Roxeda! Eita! Oh meu! Eita! Toma! Eita! Eita! Mais uma medalhazinha, uma moedazinha de prata! Eita! O negócio aqui tem que ser ligeiro, viu? Júlia! Júlia, você tá meio quente quando ele põe a assa! Provavelmente ele levou três horas para espelhar seu moho! É isso aí, Juliette, minha filha! Acaba com tudo! Eita! Cadê você, otário? Não vou usar o especial! Vai sonhando! Eita! Você vai ficar notificando! Eu vou ver você! Certo! De altos moradores! O que tipo de coisa? de fato de muita coisa fizeram chip e dar! Isso fez aqui, cara! E o cara aqui é o cara mais incooloso! Eber! Diz! Bem-vindo ao Skullfunk Central! Diz! VANILLA SLUT! Caraca! Vem! Sua dor é minha mão! VANILLA SLUT! No topo de vendas, Rejax! Esse cara está rápido! VANILLA SLUT! Errou! VANILLA SLUT! Isso foi quente! VANILLA SLUT! 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 Certo! Quero lá! Take this! Take this também! Porra, encheu de novo a vida dele. Porra, encheu de novo a vida dele. Porra, 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 terminando de errar esse puto. Porra, 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 terminando de errar esse puto. Toma, vagabundo, e sem olhar, sem usar especial, tá ligado? Toma, vagabundo, vagabundo, vagabundo! Júriot, você conseguiu. Sr. Morcala. Sensei! Você conseguiu purificar um dos purveiros de escuro. Sim. Olha isso. O Z foi apenas o mais forte dos purveiros de escuro. Porra? Mas os outros quatro estão aqui, rotando a escola. Porra, provavelmente eles transformaram todos os seus colegas de escuro. A escola provavelmente está enviado com zumbis. Sensei! Sr. Morcala. Júriot e Nick, eu tenho a fé que você pode parar eles. Todos os humanos devem morrer, como eu agora também devo morrer. Sensei, não! Não deixe! Oh, eu tenho isso para você, Júriot. Feliz aniversário, Júriot. Você sempre foi meu púlpulo favorito. Sensei! O que foi isso? Ah tá, o véi vai pro céu. Ah, Júriot. Ah, Júriot. Caraca! Bom galera, então é isso aí. Fase 1 totalmente completa. Matamos o primeiro boss com a Júriot. O vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, dá o seu like e se inscreve no canal. Valeu, falou e até a próxima.